Música Olá, boa tarde. Estamos de volta com as notícias do governo federal no repórter NBR. Já estão liberadas as regras para o uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, para empréstimos consignados. Quem tem os detalhes para a gente é o repórter Paulo La Sálvia, ao vivo do Palácio do Planalto. Olá, Paulo. Boa tarde para você. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. São basicamente três regras, Roberto. O trabalhador poderá oferecer como garantia para empréstimos na modalidade do crédito consignado até 10% do saldo na sua conta do FGTS, além de 100% do valor da multa no caso de demissões sem justa causa. Cada trabalhador poderá apenas firmar um contrato nesta opção e o empregador terá de informar ao Conselho Curador do FGTS a demissão de um funcionário com ou sem justa causa para que o banco possa reter os valores financiados por meio da modalidade crédito consignado, tendo como garantia o saldo da conta do FGTS, além de 100% da multa de valor recisório. Esta lei foi aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Michel Temer no meio do ano passado. Em dezembro de 2016, o Conselho Curador do FGTS definiu os juros mensais que vão ser cobrados nessa operação, 3,5%, bem abaixo do que aqueles praticados no mercado. E essas operações terão um prazo para ser quitadas de 48 meses, 4 anos. O governo federal considera que é vantajoso para as instituições financeiras oferecer essa possibilidade de crédito consignado, tendo como garantia o saldo da conta do FGTS. Primeiro, porque o crédito consignado permite que o desconto das parcelas do financiamento ocorra no próprio salário do trabalhador. E segundo, porque os bancos poderão reter os valores do FGTS no caso da demissão sem justa causa, esse 100% da multa, além do saldo de 10% que estiver na conta do trabalhador. O Conselho Curador do FGTS informa que os financiamentos vão depender justamente desse saldo que o trabalhador vai ter em sua conta. No caso dos trabalhadores da iniciativa privada, o governo também espera que aumente as contratações pelo crédito consignado. Nesse segmento, são pouco mais de 18 bilhões de reais contratados. Pouco mais de 10% em relação aos valores contratados para os servidores públicos que superam 100 bilhões de reais. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Tá certo, Paulo. Muito obrigado pelas informações. E a produção da indústria brasileira registrou variação positiva de 0,1% em fevereiro na comparação com janeiro. Os principais impactos positivos foram na produção de veículos automotores, revoques e carrocerias com alta de 6,1% e também na indústria de máquinas e equipamentos com crescimento de 9,8%. No acumulado dos dois primeiros meses do ano, a indústria registra crescimento de 0,3%. O presidente Michel Temer sancionou hoje a lei que amplia a proteção para crianças e adolescentes vítimas e testemunhas de violência física, psicológica ou sexual. Foi durante o Fórum Global da Criança, realizado em São Paulo, e que contou com a presença do rei e da rainha da Suécia. Promover o direito e a proteção das crianças, uma causa nobre. Foi com esse objetivo que há oito anos o rei Carlos XVI Gustavo e a rainha Sílvia da Suécia criaram o Global Child. Em visita ao Brasil, um dos compromissos do casal real foi a participação na nona edição do Fórum Global da Criança, realizado pela segunda vez fora da Suécia, a primeira vez na América Latina. Ao falar aos convidados na abertura do encontro, o rei Carlos XVI Gustavo lembrou a importância de expandir o trabalho e as iniciativas do Global Child para essa região do planeta, que concentra 420 milhões de crianças, adolescentes e jovens, muitas vezes em situação de vulnerabilidade. Para o anfitrião do evento, o presidente da Fiesp, Paulo Skaff, a proteção das crianças deve ser tratada como fundamental e indispensável. O maior patrimônio que todos nós temos são nossas crianças e nós temos que cuidar bem delas. O presidente Michel Temer e a primeira-dama Marcela Temer participaram da abertura do Fórum ao lado do rei Carlos XVI Gustavo e da rainha Sílvia. O presidente Michel Temer definiu o Brasil como um país que se dedica a promover o desenvolvimento e o bem-estar das crianças e citou ações de Estado que há décadas ajudam a combater o analfabetismo, a desnutrição, a mortalidade e o trabalho infantil. Ao longo de diversos governos e diversas administrações, soubemos avançar. É trajetória já longa, que tem por barcos fundamentais a Constituição de 1988 e o Estatuto da Criança e do Adolescente. É trajetória que continuamos agora a trilhar com o Criança Feliz, programa que assegurará ao final de 2018, que mais ou menos 4 milhões de crianças de 0 a 3 anos sejam acompanhadas semanalmente por visitadores. Segundo o presidente, a manutenção e o avanço dessas políticas dependem do ajuste fiscal e do crescimento econômico, o que será possível com as reformas realizadas pelo governo. O bem-estar das crianças exige eterna vigilância, exige um Estado com as contas em dia, que esteja em condições de investir em programas sociais, exige responsabilidade social, que só existe de verdade se acompanhada da responsabilidade fiscal. Após o discurso, o presidente assinou a sanção de uma nova lei que reforça os direitos, a proteção e o atendimento de crianças e adolescentes vítimas e testemunhas de agressões. Uma lei elaborada com a participação e o apoio do Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância. A gente acredita que é um grande avanço para a garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes. O Brasil está avançando, a gente ainda tem muita coisa para fazer, mas com certeza estamos avançando. E depois do Fórum Global da Criança, o presidente Michel Temer teve um encontro com investidores também em São Paulo, e disse que o objetivo é fazer do Brasil um país de oportunidades. Nada nos destruirá na nossa agenda de transformação, nada nos afastará de nossa disposição ao diálogo, de nosso sentido de responsabilidade social e fiscal e da nossa determinação de crescer. Reforma é a palavra de ordem em 2017. Nós estamos voltando a ser um país de oportunidades. Quem aqui investir não se arrependerá. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com mais informações, ou às 5 da tarde, na próxima edição do Repórter NBR. Uma ótima tarde para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto